A tributação das mais-valias bolsistas é uma questão da mais-elementar justiça, como os verdes já aqui disseram por diversas vezes. De resto, não compreendemos porque é que o próprio Partido Socialista, de legislatura em legislatura, há quanto das campanhas eleitorais, fazia sempre essa promessa, assumia esse compromisso, mas depois nunca concretizava. É caso para perguntar porque é que prometiam ou porque é que assumiam esse compromisso, claro, porque ele é da mais-elementar justiça, mas vontade política para o aplicar nunca houve. De resto, as diferentes propostas que foram apresentadas na Assembleia da República tiveram permanentemente o voto contra por parte do Partido Socialista. É caso para dizer que o Partido Socialista sempre inviabilizou. Até que enfim, portanto, que o Governo consegue dar um passo para contribuir para esta mais-elementar justiça. não era possível adiar mais espaço à situação em que o país se encontra. Muito bem, princípio corretíssimo. Mas não basta. É preciso agora olhar atentamente a proposta do Governo para perceber se esse princípio está, de facto, rigorosamente aplicado. E quando lemos a proposta do Governo, percebemos que não. Senhoras e senhores deputados, imaginemos que aquilo que o senhor deputado Bacelar Gouveia há pouco disse era mesmo assim. Ou seja, que aqueles que ganham pouco ou médio pagariam o IRS. Quem ganhasse muito, mas muito mesmo, não pagaria o IRS. Foi classificado aqui de bizarro. E bem, seria uma situação que ninguém compreenderia. Ora então, não é que é isso que o Governo está a propor para a tributação das mais-valias. Ou seja, os menores médios rendimentos são tributados. Aqueles que geram brutais volumes financeiros não são tributados. O Governo deixa de fora as mais-valias dos fundos mobiliários, das sociedades gestoras de participações sociais, das sociedades de capitais de risco. E a pergunta que se impõe o senhor secretário de Estado é porquê? 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 Dentro do princípio da mais elementar justiça, os senhores gerarem esta injustiça. Olha, o senhor secretário de Estado ainda há pouco disse que a proposta do Governo, tal como ela está, gerará como receita para o Estado 230 milhões de euros. Mas não quer dizer a esta Câmara quanto é que o Estado perderá pelo facto de deixar estes fundos, estas sociedades de fora do pagamento da tributação das mais-valias. É isto que os portugueses não conseguem perceber. Porquê é que dentro de um princípio correto, os senhores imediatamente geram uma injustiça? Bom, há outras propostas nesta Câmara. A nossa esperança é que baixem todas à especialidade e que o Partido Socialista ainda consiga inverter esta sua posição e que consiga, de facto, criar em Portugal, repito, a mais elementar justiça, que é a tributação das mais-valias bolsistas, designadamente daquelas que geram um maior volume financeiro, da mais elementar justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente.